Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou Personal Organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais um episódio da série Diário da Organização e Decoração aqui do meu home office. Então se você ainda não assistiu os outros episódios dessa série, eu vou deixar o card aqui em cima com a playlist para que você possa ir lá e conferir. Então vamos lá conferir o que mais eu fiz aqui no meu home office. Bom, no vídeo anterior eu comentei com vocês que eu vou estar personalizando essas duas pranchetas aqui e a ideia é pintar a presilha de dourado. Bom, um outro projetinho que eu vou estar fazendo também é criar uma bandeja utilizando um quadro de fotos, né? E a ideia dessa bandeja é organizar alguns itens aonde eu vou deixar em cima desse móvel aqui. Bom pessoal, hoje eu vou começar a fazer a pintura de alguns itens lá do meu home office e vou começar por essas duas cestinhas aqui que eu quero pintar de dourado. Então eu vou utilizar essa tinta aqui para pintar. E hoje eu estou aqui do lado de fora da minha casa, porque quando eu faço coisas de pintura lá no meu home office, acaba ficando um cheiro de tinta bem forte e demora para sair. Então por isso que eu resolvi fazer aqui fora. Hoje está ventando bastante, então se houver algum ruído aí, possivelmente é por causa do vento. Tá bom? Então vamos começar. Bom, e agora eu vou pintar essa parte aqui da plancheta, né? Que é a presilha que prende o papel, também na cor dourada. Então eu vou usar a mesma tinta e vou utilizar essa fita aqui para colocar ao redor da onde eu não quero que a tinta pegue, né? Porque eu quero deixar essa cor natural aqui. E agora eu vou usar a tinta e vou usar a tinta e vou usar a tinta e vou usar a tinta. Bom, pessoal, finalizei aqui a pintura dos itens que vão lá para o meu home office. Então, olhem, as cestinhas ficaram dessa forma aqui. Eu gostei bastante do resultado. Eu acho que vai ficar super legal depois que eu colocar os cadernos, então depois que eu colocar, eu mostro para vocês. E as pranchetas também. Eu pintei aqui a presilha, gostei também bastante do resultado, porque essa cor de dourado é bem legal. Porém, ficou com essa marca aqui depois que eu tirei as fitas, né? Essa plancheta, ela não é de plástico nem de acrílico. Ela... Eu não sei exatamente o material, né? Não sei se é madeira mesmo. Eu sei que ela tem uma camada aqui por cima que, quando eu tirei a fita, saiu na própria fita. Então, isso aqui não é por causa da pintura que eu fiz. Então, o que eu pensei para tirar essa marca foi revesti-las. Eu ainda não sei se eu vou utilizar o contact para revestir ou se eu vou usar algum tecido. Então, eu vou ver as opções que eu tenho aqui em casa desses materiais. e vou ver o que vai ficar melhor aí e mostro para vocês, possivelmente, num próximo vídeo. Bom, pessoal, já coloquei os cadernos aqui dentro das cestinhas e eu adorei o resultado. Achei que ficou super fofo. Como eu já falei em algum vídeo anterior para vocês, o meu home office tem bastante tonalidade de dourado. Eu gosto bastante dessa cor. E eu achei que ficou uma gracinha aqui estar combinando aqui com o restante da decoração. Ainda não está totalmente organizado, decorado, né? Eu estou fazendo as coisas aos poucos, mas já está começando a criar uma nova carinha. E a ideia de colocar os cadernos dentro dessas cestinhas veio de uma inspiração do Pinterest. Então, eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem de onde eu tirei essa inspiração aqui. Bom, e eu não vou fazer, né, uma estante com os livros, com igual a inspiração aí do Pinterest. Na verdade, eu só peguei a inspiração da cestinha mesmo, como eu gostei, da forma como foi organizado nessa imagem aí. Então, eu peguei essa ideia para poder aplicar aqui. Mas, se eu colocasse a cestinha aqui sozinha no nicho, ia ficar muito vazio. Então, eu precisava de outros itens para compor a decoração aqui. E aí, o que eu incluí? Eu tenho essa caixinha aqui atrás, que inclusive é uma caixinha de quando eu assinava a Glambox lá no Brasil. E ela acabou vindo com alguns pertences meus do Brasil quando minha família veio para cá. E eu resolvi usar ela na decoração. Então, eu coloquei ela lá no fundo, a cestinha na frente e acrescentei esse vasinho de suculentas aqui. Então, eu achei que ficou bem legal essa composição aqui dentro desse nicho. Bom, e a outra cestinha está aqui em cima desse móvel, que eu ainda não reformei ele. Em breve vou estar reformando e mostrando para vocês. E aqui eu também fiz a mesma composição de decoração, né? Só que ao invés de usar a suculenta, eu usei um outro arranjinho de flor. Que inclusive eu mesma fiz aqui, utilizando um vidro, né? Um copinho de vidro com pedrinhas e fui encaixando as florzinhas. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de como eu fiz esse vasinho, eu vou deixar o card aqui em cima, porque eu tenho um vídeo onde eu mostro como eu montei um arranjinho bem semelhante a esse aqui, tá bom? Bom, eu ainda não sei se essa decoração vai ficar igual ao que está do nicho ali. Talvez isso mude no decorrer aí da decoração aqui do meu home office. Mas o do nicho é certo, que eu vou manter essa composição aqui. Mas aqui eu ainda não tenho certeza. Então, esse aqui é o resultado das pranchetas. Então, eu imprimi as mensagens num papel sulfite mesmo, né? E quando eu coloquei o papel aqui na prancheta, eu achei que ficou super legal, né? Porque como o papel é branco, deu o destaque aqui das presilhas. Então, eu resolvi que eu não vou personalizar mais essa prancheta. E aquela marca que tem aqui na prancheta ficou imperceptível, né? Quando eu coloquei o papel aqui. Então, por isso, eu não vou revestir também, mas não vou personalizá-las. Bom, e o próximo passo é colocar elas nessa parede aqui, como eu já tinha falado pra vocês anteriormente. Como eu disse no início desse vídeo, eu vou estar fazendo uma bandeja, né? Utilizando um quadro de fotografia. E é onde eu vou colocar em cima desse móvel aqui, pra organizar alguns itens. E o projeto inicial, eu ia utilizar um puxador, onde ele era todo transparente e tinha uns detalhes em prata. Só que, como o meu home office, ele tá puxando pra cor do dourado, eu resolvi mudar os puxadores e vou colocar um na cor dourado. Eu acho que vai combinar mais, já que eu tenho aqui o tecido que vai aqui dentro, né? Nesse quadro, também na cor dourada. Então, o meu próximo passo é montar essa bandeja e aí eu mostro o resultado pra vocês depois. Eu imprimi essas quatro artes aqui e coloquei cada uma delas dentro de um quadrinho. E a ideia é colocar esse conjunto de quadros nessa parede aqui, em cima desse móvel. Eu acho que vai ficar super legal. Então, depois que eu fixar, eu mostro o resultado pra vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí mais um episódio da série Diário da Organização e Decoração aqui do meu home office. Essa série tá sendo uma série bem longa, né? Eu ainda tenho bastante coisa pra fazer. Mas espero que logo, logo eu finalize todos os meus projetinhos que eu tenho pra fazer aqui dentro do home office. E aí faço o tour oficial pra vocês. Então, se vocês curtiram o vídeo, dê um joinha aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder nenhum outro vídeo. Coloquem aqui nos comentários o que você tá achando dessa série de vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me sigam nas redes sociais. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.